Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina. Vou fazer aquele vídeo rápido aí que é o Respondendo aos Inscritos, viu galera? Então aproveita aí a oportunidade, inscreva-se no nosso canal, deixe sua pergunta que eu venho aqui responder. Fiz um vídeo ontem pra trás que é a limpeza do TBI com futebol boleta rápido e sem frescura. O inscrito do canal falou o seguinte, mestre, qual spray você usa para limpeza ou quais você recomenda? Galera, para limpar o TBI você pode usar qualquer descarbonizante, somente descarbonizante. E não precisa usar uma lata inteira não, tá? Você não chega a usar nem o terço da lata dos descarbonizantes para fazer a limpeza. É muito pouco. O TBI quando vai ser limpo galera, o que importa pra gente na limpeza é a borda do TBI, da borboleta. Aquela borboleta é onde fica ali, fica fazendo a abertura e fechamento ali para entrar mais ou menos ar para dentro do coletor de admissão. Somente a borda que nos interessa. O que está por cima não interessa, o que está por baixo não interessa, o que está ao redor ali naquela parte do TBI, aquele tubo do TBI, não nos interessa, é somente a borda. Porém, como você vai limpar, vai acabar limpando outras partes também. Mas, fica aí uma outra dica, hein? O pulo do gato. Você vai fazer a limpeza do TBI, vai ficar bacana, quase sempre depois tem que entrar com o scanner e mandar reconhecer a borboleta novamente. Porque se ela tiver com um ângulo de abertura ali, vamos supor, de aproximadamente 19 graus, depois que você fizer a limpeza, entrar com o scanner e mandar dar um reset nela, ela pode ficar com um ângulo de abertura de 14 graus. Isso aí vai ajudar bastante a melhorar a quantidade de ar que está entrando para dentro do carro. Porque imagina, toda vez que você liga o carro, ele está acostumado a ficar com 19 graus de abertura. Vamos supor que ele vai ficar um tiquinho assim aberto, beleza? Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil a visualização. Ficou um pouco assim aberta a borboleta. A borboleta, vamos supor assim, aqui está o TBI, a parede do TBI, a borboleta sim está a 0 grau. Vamos supor que ela ficou 19 graus, ficou assim mais ou menos. Assim, deu para ver, né? Então, aqui nesse meizinho aqui, vai passar um pouquinho de ar, beleza? Porém, você limpou a sujeira que estava aqui na ponta, você limpou, só que ainda está passando muito ar agora. Um tiquinho de sujeira que você limpou ali, que estava segurando ali o ar, está passando ar para caramba agora. A central vai ficar doida. Aí, o que você tem que fazer? Como ela estava assim, 19 graus, assim mais ou menos, você vai lá e manda reconhecer ela, ela vai fazer um cunhado de teste e vai voltar e vai ficar assim, com 14 graus. Ela vai diminuir a abertura dela. Ela vai regular a passagem de ar que vai passar ali pelo TBI e vai ficar com a marcha lenta, suave, que vai ficar uma manteiga. Então, quase sempre precisa entrar com o scanner para fazer um novo reconhecimento, tá? Bacana? Fica essa dica aí. Se você gostou dessa dica, inscreva-se no nosso canal, deixe sua pergunta que eu venho aqui responder, viu galera? Pode estar com um punhado de dúvida aí e às vezes você está da bobeira. Pergunta aqui que eu respondo. Grande abraço!